Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu, eu fico todos com Jesus Cristo Vem um cara aí gente, passando Ai, vamos, ai, ai, ai Já chegando, já chegando Esse aqui é meu carinho de soledade, na Paraíba É um prazer, uma satisfação, meu pai, com 100 anos É um prazer, uma satisfação muito grande de vocês A gente tá junto aqui, uma felicidade Comemorando em 100 anos 100 anos Ó gente, pra ver esse vídeo, inscreva no canal Dinho Universo, viu Desse João do Céu, faz esse ano, isso é raridade uma coisa dessas Se inscreva no canal Dinho Universo Ali é, tá, como é que diz, tá, deu Inscreva no canal Dinho Universo É, vinha, vinha Isso aí, tá, deu É, vinha, vinha, vinha Você vai dar um curral aí? Vamos embora Vagazinho, né, Seu João? Aí, Itadeu, tu fala assim para o pessoal entender mais Aqui é sua mãe, né? Aqui é minha mãe, Eurlides Maranhão Esposa do meu pai Graças a Deus é uma felicidade grande Aqui é seu povo A esposa de Jocatomé Pessoa muito bacana Mas é mesmo, não é porque está dizendo É uma senhora assim mesmo Exatamente, eu estou dizendo de coração, não para agradar Não, eu estou falando de coração Aí, tua mãe, Itadeu, estava dizendo aqui Que a vida de seu irmão é um cavalo, né? É, a vida dele nasceu Ele montado em cavalo e só Não esquece do cavalo Aí, ele fala que o maior prazer dele Era montar no cavalo É, e a gente vê que ele está empolgado ali em cima Do cavalo animal Ele está muito feliz, está se sentindo uma criança Então a gente fica tão feliz É esse sonho É um sonho que ele, todos os dias, pedia para a gente Gente, bota eu em cima de um cavalinho Eu quero, bota, faça esse prazer para mim Pai, tenha paciência Que tudo tem sua hora e seu momento Então, graças a Deus Uma oportunidade é essa hoje Então a gente fica tão feliz Eu como filho mais velho Com quase 50 anos Mas, graças a Deus Estou muito feliz Com minha mãe aqui, Eurides Maranhão Pessoa maravilhosa Gente boa, muito boa Pessoa que todo mundo tem carinho por ela E meu pai, uma família maravilhosa Isso para mim é um orgulho muito grande Uma satisfação muito grande Eu aproveitar aqui também O espaço, já que você está filmando Mandar um abraço para meus irmãos Lá em Porto Velho Rogério, né? Rogério, Carlinho A minha irmã que mora lá no interior de São Paulo Em Caraguatacuba Eu mando um abraço para ela Para minha irmã Mininha Ana Cláudia Conhecida aqui Que mora lá em Juqueiro, nas Alagoas Eu quero aproveitar Mandar um grande abraço para ela Estou feliz aqui Vem com a vida Graças a Deus Com meu velho pai aqui João do Cedro Esse herói Um guerreiro Ele é uma rio, hein? Essa satisfação muito grande Querido primo Jorra Então isso para mim é uma felicidade, viu? Tá bom E se inscreva no canal Vinha ao Universo Aperta o dedinho E vamos vencer essa vitória E pedir que seus irmãos Peçam para os outros lá Se inscrevam no canal Se inscreva no canal Está em Porto Alegre, né? E com a vida em geral Como outras pessoas também Inscreva no canal Dinho Universo E vamos vencer Você é um dos positivos Que me incentivam Você é um dos Vamos dar uma força Para o nosso querido Dinho É, isso é um ano certo E a pessoa que merece o maior respeito Diga aí Dinha Diga a palavra Dinha 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 Universo Vale Dinho Universo Se inscreva no canal Dinho Universo Dinho Universo Diga de novo Bem alto Se puder Dinha Universo Dinha Universo Dinha Dinha Universo Isso Aê Falei 100 anos para o senhor Viu Que Deus dê muito mais para o senhor Viu Amém, amém Eu estou todo arrupiado aqui Ele disse que é um cavalo Eu vou pôr um cavalo para o homem E aqui é a casinha onde a gente nasceu E se criou Viveu a infância todinha aqui Eu vim aqui mais tarde Vem, não é, Cláudio? Próximo da cidade de Soledade Entendeu? Isso aqui é um orgulho grande A gente viver aqui, sabe? Sim É, a gente nasceu e se criou Aqui E a gente mora aqui ao lado Entendeu? Isso é uma satisfação grande Viu? Com esse homem aí A dona Eurides Como é que o senhor fez aí? Aê 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 Aboia aí Faça um aboiozinho aí Aê Obrigado, mãe Aê 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 Se inscreva no canal do Universo Deixa o like e compartilhe Viu? Eu fico todos com Jesus Cristo Fique com Deus, xa e obrigado Fui